Oi, seus fofinhos, eu fui aqui pra construir minha própria base militar Uou, aqui na base militar Tem muitas coisas legais, né, Rafinha? Sim, e tem uma coisa que custa 10 mil de dinheiro Já, pera Você já viu o dropper de 10 mil de dinheiro? Não, é um outro negócio Tá bom, eu tô construindo os droppers aqui ainda Ô, Fofinho, lá no final do dropper tem um negócio que custa 10 robux Você pode comprar ele, porque daí vai ir mais rápido, né, Dudu? Ah, aham, compra então, pai Eu vou comprar também Nossa, ele é muito rapidinho, gente 3, 2, 1 e 1 Compra, Rafinha, nossa, ele é muito rapidinho, ele faz Põe, 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 põe Eu gostei, ele vai ajudar bastante, gente Mano, ele é muito rápido A gente ganha dinheiro muito rápido com esse negócio Pois é, ele vai ajudar bastante a gente conseguir a nossa base muito rapidinho Vamos comprar também, gente O duas vezes dinheiro, que fica do lado de onde a gente pega dinheiro Custa 200 robux Aí a gente vai ganhar o dobro do dinheiro E vamos conseguir construir mais rápido a nossa base Não se esquece que no 1 você deixa o like Isso, fofinhos, vocês deixam o like Para o Rafinha conseguir ganhar muitas forças aqui no jogo Contei Comprou? Sim Beleza Nossa, eu passei de mil, Diego Eu tô com muitos droppers e muito dinheiro aqui já Eu acho que a gente vai conseguir essa base muito rápido Para ficar muito rico Gente, agora ninguém consegue entrar na minha base Porque tá com uma parede de laser Você já construiu parede de laser? Sim Você é muito rápido, menininho Eu já tenho uma super arma Eu também Eu já tenho teto Já? Sério? Eu contei agora O Rafa tá construindo na velocidade da luz Eu quero saber onde que tem... Ah, lembrei Pra conseguir carro aqui no jogo, a gente precisa dar rebirte Sério? Se você tiver rebirte, você consegue carro Você precisa de um rebirte para conseguir novos veículos Três rebirtes para conseguir novos helicópteros Acho que esse lugar que eu contei deve ser de arma Eu tô muito curioso para ir ver a base do Rafinha A base do Rafinha é a Purple, Dudu Purple Guy O que é o Purple, Dudu? A do Rafa é a Purple? Tá do lado da minha É, a Dudu é a laranja Orange Ah, você tá do lado da Dudu Então eu tenho que... Gente, eu contei um lugar que eu consigo uma K47 Ô, beleza Meu amigo, Rafa Ó, se a gente apertar o shift A gente consegue andar um pouquinho mais rápido do que o normal Então eu vou correndo lá pra base do Rafinha Eu consigo sair da minha base Nós também conseguimos, Rafa Oi, tudo bem? Não, não atira pro pai O pai tá machucado já Olha aqui, vem... Deixa eu te mostrar uma coisa, Rafa Deixa eu te dar um tiro pra você ver Eu sou o inimigo de vocês Ai! Você viu isso, Rafa? Para, eu tô morrendo Ai, não, não! Vocês me mataram, cara! Se prepare, a sua hora vai chegar Eu já tô dentro da minha base pra não morrer Opa, já tô com o andar Já tá, Rafinha, no outro andar? Sim Ele já tá com nada Meu amigo, Rafinha Agora ele já tá com um bomba Tem escudo! Ero? É, coleta prova de balas Olha que massa Aqui, deixa eu juntar até isso Meu dinheiro E tem outras armas também aqui perto desses escudos Aham! Ó, gente, eu tenho uma nova arma Achei! Nossa! Eu quero ver essa arma Mano, essa arma atira muito rápido Parece uma minigun atirando Sério? Eu achei uma coisa muito legal, galera É da passagem da minigun Não atira no papai, Rafa Eu quero mostrar uma coisa Se liga aí, galera Dá uma olhada nisso aqui Olha aqui Olha aqui Ó, gente, olha a passagem dessa arma que atira Ó, ó Nossa Aham! Eu fiquei cego A gente fica cego se atira no olho Vai, Rafinha Vai, Rafinha Atira Atira, Rafinha Pai, pode ser mata-mata? Vai, pode matar, viu? Vem, vem matar Não, não, tem alguém me matando Agora que o jogo fica divertido Agora que vocês falaram minha língua, né? Ai, ai Mentira, pai, não me atira O meu Rafa tá quase... Eu morri Eu morri, gente Olha lá em cima da minha base Olha que tem Cara, será que é a vida do escudo da base do Rafa? Uau! Eu entrei Aperta, Rafa Coloca o escudo Peraí, não tá funcionando Tá, vamos lá, Rafa Eu vou te mostrar onde que tem esse escudo super legal Cadê você? Eu tô aqui, ó, na tua base Tá Tem que abrir a porta pra mim não morrer nela Beleza, chega aí, fofinho É o último upgrade Aqui, ó Vai tá aqui no final, ele Compre esse daqui Eu não tenho dinheiro Pega lá o dinheiro Você deve ter mó grana ali Cinco mil É, dá pra comprar algumas coisinhas Dá pra começar É que eu gastei 10 mil naquele negócio Eu comprei Ó, você tem que comprar aqui, ó Você vai comprar esse Daí vai comprar o do lado Daí vai comprar o último O último vai ser esse super escudo protetor Eu tenho o escudo, o escudo protetor Eu vou dar um tiro no do meu amigur Peraí, Du, sem violência, cara Ah, mano, essa é barreira invisível Tem barreira, você não me acerta Ah, não, agora você me acerta Ai, não me atira Ele pegou escudo, Rafa Ai, eu morri Toma Eu morro, gente Eu te dei um tiro de sniper, pai Em um lugar fechado Sério? Aham Legal Nem tô acertando em você, Dudu Nossa, eu não sei atirar com essa arma Ok, eu já estou armado novamente e preparado para a guerra Dudu, beteiro, você prepare Esse jogo é muito da hora, amei Muito legal, né? A PCP é? Ó, tem mais uma cidade lá pro fundo Deve ter alguma coisa legal pra lá Sem contar que o mapa é gigantesco Será que dá pra sair, explorar o mapa? E encontrar coisas no mapa? Porque olha o tamanho desse mapa Dá pra ir longe nas árvores, lá no fundão Tem um monte de coisa Ou será que é só enfeite? Sério que eu pensava que isso daqui é de 5 mil Mas é de 6 mil? É de 6 mil, amor Eu tô mal longe, galera Eu tô subindo o morro É legal conseguir carro Porque daí conseguindo carro A gente pode sair e explorar o mapa Será que você tem coisas secretas pra encontrar? Seria muito legal Se tivesse algumas coisas secretas pra encontrar pelo mapa Nossa, imagina que legal a gente sair e batalhar Você tá andando bem É, tem uma cidade lá no fundo Tem prédios Tem um monte de coisa legal Gente, esse mapa é gigantesco Esse jogo é muito legal Eu já falei, legal? Legal Põe nenhum negócio na minha base Põe um negócio Ah, ó, proteção? Sim Vamos ver essa proteção Se a gente der tiro nela Ela vai diminuir, será? É isso que eu tô curioso pra saber Ah, não Ela fica um tempo Você não tá dando tiro na base do Rafa, né, Dudu? Não Ah, sim, galera Olha aí Se eu der tiro na base do Rafa Ela vai perder vida Olha só A parede vai perdendo vida E se eu parar de atirar Eu acho que ela vai recuperar a vida de novo Que legal Que massa Tem até proteção Ai, filho Eu tô aqui fora Não consigo entrar, vizinho Muito legal o joguinho Tem muita coisa pra explorar aqui ainda, galera E a gente conseguiu a barreira Boa, Rafinha Dá pra conseguir carro Dá pra conseguir helicóptero Tem muita coisa legal Que a gente pode conseguir aqui E a gente pode mostrar pros fofinhos Em outros novos vídeos, né, Rafinha? Sim Gente, o vídeo acabou Fica com Deus Tchau, seus fofinhos Até a próxima Adão